Fala aí galera, tudo na paz? Neto Figueiroa aqui chegando na área Estamos aqui na Expo Music 2016 Feira tá cheia Chegando agora na feira que... Essa feira que tá diferente esse ano Tá sendo realizada no IMB A feira diminuiu um pouco, como eu falei pra vocês em outros vídeos Mas estamos aqui pra conferir as novidades e os lançamentos do segmento Vou dar um rolê pela feira, bater algumas fotos E depois eu posto pra vocês Pra vocês darem uma sacada aí E aí vou dar as minhas considerações finais sobre a feira E se você estiver de bobeira, vem pra cá Que a feira tá muito legal E aí E aí E aí É isso aí galera Vou ficando por aqui E... Fiquem ligados nos vídeos aí no YouTube Um abração pra vocês E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Fala aí galera Final de festa Fechando o dia aqui No IMB No IMB Esse dia lindo, maravilhoso A feira A feira Bem bacana Bem reduzida em vista dos anos anteriores Mas é uma feira que é bem bacana Com certeza É... É muito legal você Tá aqui Junto dos caras Junto dos feras Fazendo som E vendo os equipamentos novos Beleza? Eu vou encerrando por aqui Fique com esse visual aí Um abração pra vocês E até a próxima Valeu